Oi gente amiga, estão chegando de peito aberto, coração cheio de emotimismo, aqui você já sabe, não é espaço para o ódio, a inveja, o crime, a violência e a opressão. Estamos juntos mais uma vez, formando essa corrente positiva de milhares de pessoas, espalhadas na grande São Luís, de dezenas de cidades no interior do Estado, e para todo o planeta Terra via internet, no ar, a partir de agora mais uma apresentação. Alegre pra cima, um otimista e vibrante do nosso Maranhão TV, nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2013. Nós temos também dois canais na internet para você acompanhar. No meu blog, www.maranhontv.com, já superamos a marca de 18.648 visualizações. E no YouTube, minha TV 25 anos, esse aí é incomparável, inconfundível, agora são 2.185 vídeos sobre os mais variados assuntos do telejornalismo maranhense, que já foram visualizados até agora, por mais de 212.572 internautas, espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Incomparável, inconfundível. Estou aqui na TV Guará, canal 23, fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta. Em destaque no programa de hoje, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior faz um balanço dos primeiros 100 dias da sua administração. E você vai ver também, na memória eletrônica, um dos momentos mais importantes do Maranhão TV, o dia em que um casal de calouros do programa, esse casal se apresentou no Clube do Bolinha, na Rede Bandeirantes de Televisão para o Brasil e para mais sete países da América Latina. Programa apresentado por um dos mais famosos radialistas da televisão brasileira de saudosa memória, Edson Cury, o famoso Bolinha. Quem não conheceu, vai ter a oportunidade de ver a sua imagem. E vai ver também outro fato importante. A primeira CPI da nova Câmara de São Luís já teve o seu requerimento devidamente aprovado com 15 assinaturas. É a CPI do Peixe, com base na declaração do próprio titular da CEMAPA, que diz que o programa do Peixe, esse ano, na quaresma, na Aleluia, não teve, segundo ele, por irregularidades no programa. É o que a CPI vai descobrir. Com esses assuntos em destaque, o Maranhão TV desta quinta-feira, a partir de agora, já está no ar. E agora você vai conferir o balanço dos 100 dias do prefeito Elivaldo Holanda Júnior. It's now! E aconteceu na manhã de ontem, no auditório da Prefeitura de São Luís, o balanço dos 100 primeiros dias da administração do prefeito Elivaldo Holanda Júnior. Parece que não souberam programar o local. Entrevista coletiva, com a presença dos secretários do prefeito, com a presença da imprensa total de São Luís, companheiros dos blogs, das emissoras de rádio, dos jornais, das emissoras de televisão, e o cerimonial não soube programar o local ideal para essa entrevista. Ficou lotado o auditório, a refrigeração não deu conta, gente suando, gente lá de fora, secretário chegando atrasado, secretário de saúde, Vinícius Nina chegou atrasado, O secretário de esporte e juventude, Raimundo Linho, também chegou atrasado. Então, tem que acertar os fronteiros. Bem, o prefeito, nesses 100 dias, pôde avaliar quem realmente fez alguma coisa, quem fez pela metade e quem fez muito mal feito. Desculpa, prefeito. Porque quem não estiver se enquadrando na sua administração, substitua. Tem alguns secretários que tiveram um bom desempenho, mas tem outros que simplesmente foram um zero à esquerda. É fácil descobrir. Mas vamos ver o que disse o prefeito Rivaldo Alana Júnior, alguns tópicos. Não foi possível gravar uma entrevista com ele, depois da coletiva. saíram quase que carregando o prefeito de perto da imprensa. Outra coisa lamentável, o prefeito Rivaldo Alana Júnior é um prefeito que se popularizou pelo seu carisma, pela sua atenção com as pessoas. E alguns assessores estão atrapalhando a imagem do prefeito. Não estão facilitando o trabalho da imprensa. E ele sempre foi muito cordial, muito atencioso. Só faltou não carregar o prefeito por cima e sair com ele. Eu tentei até, cheguei perto dele, mas não pude gravar também. Não pode, não pode, não pode, ele está atrasado, não sei o que. Não pode ser assim. Primeiro, se é uma entrevista coletiva com a imprensa, tem um monte de gente que estava lá que não é imprensa. Um monte de gente. Então, não souberam nem organizar adequadamente o local para a entrevista coletiva do prefeito e permitiram que entrasse quem quisesse. Aí não deu. Não ficou legal. Não ficou legal. Bom, vamos ver então alguns tópicos do que disse o prefeito Rivaldo Alana Júnior sobre os primeiros 100 dias da sua administração. Está aí o VT. Declaração do prefeito sobre possível caso de corrupção na prefeitura. Até agora, graças a Deus, nenhum indício surgiu. Nada aconteceu nesse sentido. Mas tenho a certeza que se vier a acontecer, nós daremos um tratamento exemplar que puniremos para toda a administração. Declaração do prefeito sobre a revisão contratual da CAEMA. Nós apresentaremos em breve para ti e para toda a imprensa o que foi tão falado durante a campanha, que é fazer a revisão do contrato com a CAEMA. Em breve, nós estaremos falando sobre esse assunto contigo e com toda a imprensa, que foi outro compromisso de campanha, meio do Roberto, e que nós iremos também honrar. Em breve, nós estaremos chamando vocês para poder falar sobre o tão falado, a tão falada revisão do contrato com a CAEMA. Declaração do prefeito sobre prioridades anunciadas. Saúde, educação e transporte. Com certeza, saúde e educação são as prioridades do nosso governo. O transporte também. A cidade tem problemas agudos e problemas crônicos. Então, nós temos que dar soluções. Então, dentre as prioridades, o transporte, o nosso sistema de transporte, que está totalmente falido. E aí nós pensamos, iremos fazer a tão falada também licitação das linhas de ônibus, a licitação do transporte público, que nunca foi realizada, que é a nossa secretária Miriam. E esperamos que, até o começo do ano que vem, nós já possamos ter todo esse processo concluído. Em relação à saúde, claro, foi o que foi tão falado durante a campanha, poder fortalecer a retaguarda, a construção do hospital do Corjá de Sonalago, enfim, regularizar, ter um sistema de saúde funcionando a potente para a população. Declaração do prefeito sobre recuperação asfáltica de ruas e avenidas. O que foi recapiado na gestão passada já está dissolvendo. E nós estamos tendo um problema muito grande de poder fazer um retrabalho. Eu imaginava, até falei em torno de brincadeira aqui, que nós só teríamos que nos preocupar agora com os bairros, porque a gestão passada se preocupou com as avenidas. E nós iríamos nos preocupar com os bairros, das pessoas que mais precisam. Mas, infelizmente, o que foi feito na gestão passada já está desconstitando. Nós estamos fazendo um retrabalho, que nos dá mais trabalho ainda. Declaração do prefeito sobre desíde recursos destinados à iluminação pública. Quando você paga a sua conta de iluminação pública, a conta de ruas, tem lá a taxa de iluminação pública. E essa taxa tem que cair no fundo, no fundo, no fundo, e quando nós assumimos, há um exemplo, claro, das bombas a serem desarmadas. Quando o secretário Silveira assumiu a pasta, ele detectou que simplesmente teríamos sumido de lá mais de 20 milhões de reais. Ou seja, não estava caindo na conta a Fumip, mas estava caindo em uma outra conta. O secretário Silveira achou apenas 44 mil reais ali. Ou seja, essa é uma das bombas. E aí a procuradoria, através do nosso procurador-geral, encaminhou já para o Ministério Público que vai poder tomar as devidas providências. Chegou a hora de mais um intervalo comercial. Depois eu volto, é um instante só. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto, do jeito que você goste. Tem mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão mariense há quase 29 anos no ar, incomparável, inconfundível e pode passar a régua. Nós temos também dois canais de informações na internet. No meu blog, www.maranhotv.com. Agora superamos a marca de 18.648 visualizações. E no YouTube, minha TV 25 anos, esse aí é incomparável, inconfundível. São 2.185 vídeos sobre os mais variados assuntos do telejornalismo maranhense que já foram visualizados até agora por mais de 212.572 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Estou aqui na TV Guaracanal 23 fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta. do que eu gosto de fazer, do jeito que você gosta de ver. Vamos falar agora do bloco Memória Eletrônica It's Now. Pois é, amigo do Maranhão TV, você vai ver agora. Você, amiga telespectadora da TV Guará, você, amigo telespectador da TV Guará, vocês vão ver agora um dos momentos mais importantes do Maranhão TV, da história do Maranhão TV. Nós produzimos um show com o famoso, um dos mais consagrados nomes da televisão brasileira, chamado Edson Cury, popularmente conhecido como Bolinha. Ele tinha um programa chamado Clube do Bolinha, na Rede Bandeirantes, que era veiculado para o Brasil e mais sete países da América Latina. Em 92, eu apresentava o programa Raiz do Maranhão na rádio atual em São Paulo e na rádio imprensa FM do Rio de Janeiro, divulgando o Bumba Meu Boi do Maranhão, divulgando a nossa cultura popular. O sucesso do programa foi tão grande que eu fui convidado a ser um dos jurados do programa do Clube do Bolinha. E nesse contato, a gente teve a oportunidade de trazer o Bolinha aqui em São Luís para um show que reuniu 70 mil pessoas no estádio Castelão, completamente lotado. Nunca, jamais, em tempo algum, perdoem a redundância, não teve nenhum show no Maranhão que tivesse 70 mil pessoas assistindo. E nem vai ter, porque o Castelão não cabe mais 70 mil pessoas. Agora, são cadeiras e só cabem 42 mil pessoas. Então, foi um show que teve e que nunca mais vai ter na história artística do Maranhão. E um casal foi selecionado e escolhido como o casal vencedor de melhores calouros do Maranhão TV. O Gilberto, um deficiente visual, e a Gerlani, uma menina de Caxias. Maranhão TV mandou o casal para São Paulo e eles se apresentaram e fizeram bonito em um programa do Clube do Bolinha que você vai ver agora, relembrando o sucesso dessa dupla em um dos momentos mais consagradores da história do Maranhão TV. Confira! Mais de 70 mil pessoas no estádio Castelão em São Luís do Maranhão, onde estive com a minha equipe no último dia 14 de agosto. E foi realizada uma seleção de calouros naquela cidade. E nada melhor para mostrar a safra que vem em 93. como convidados e também mostrando o talento de uma classificação que realmente aconteceu dentro do estádio com 70 mil pessoas. Canta Gilberto, Coração está em pedaços. Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Te me dei, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração está em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei Voltar Se o meu amor É sem sua dor Se roubo E o homem Não sei Humberto, Coração está em pedaços Você nasceu em São Luís, Humberto? São Luís São Luís do Maranhão? Maranhão Eu quero dizer que o mérito Da classificação desses meninos Em São Luís do Maranhão Eu repito Onde eu estive no dia 14 de agosto E se puder a produção Mostrar a imagem outra vez Que ela representa Uma das grandes emoções Da minha vida 70 mil pessoas Agora todo o mérito Cabe ao Serraimundo Que realmente Que organizou esta festa E o sucesso foi tamanho Que eu estou voltando agora Dia 20 de dezembro No mesmo estádio Castelão Com as presenças já garantidas De Rosimeire Jaine Jean Giovanni E outras surpresas Que o Bolinha vai aprontar Então eu quis fazer aqui Neste Neste cenário Em que estão disputando Os sertanejos melhores Do Bolinha Uma amostra Do que vai acontecer Em 93 Ele pode participar Do popular E quem sabe O Gilberto Até lá Forma até uma dupla E vem em dupla Representar o seu estado Muito obrigado Gilberto É o clube do Bolinha Festa do Brasil Pois é Pois é São Luís do Baranhão É muito caro E mais uma menina Foi classificada Na época Vamos entrando A garota Pode entrar Minha menina Beleza A Xerra Lani Gerlani Você está bem Gerlani Você nasceu também em São Luís Não em Caxias 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 É uma cidade muito próspera Próxima a capital E quantos anos você tem Doze Você ganhou no estádio Eu me lembro Naquela lotação Você não se sentiu emocionada Ali que coisa Não se sentiu nervosa Naquele dia não Eu não Já estou acostumada Olha só Eu gosto do nordista Porque é despachado Boa sorte Vai maestro Mesmo querendo Eu não posso Te mandar embora Mesmo sabendo de tudo Prefiro aceitar Dentro de mim o amor É maior que lá fora Para não te perder Eu prefiro Deixar como está Quero somente lembrar Que ainda somos felizes Das coisas bonitas Que eu me senti em nós Pois nesse amor Sou mais eu Mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura Sou tua mulher E na sequência do Maranhão TV Vamos agora às notícias Da Câmara It's Now E o fato mais importante Que aconteceu ontem Na sessão ordinária Da Câmara de São Luís Foi a apresentação Do requerimento de autoria Do vereador Pedro Lucas Fernandes Vereador do primeiro mandato Pedindo a CPI do peixe CPI do peixe É que o titular da CEMAPA Do governo Rivaldo Holanda Júnior Ele declarou lá na Câmara Que o programa do peixe Que foi Que existia Na gestão passada E que não aconteceu este ano A venda do peixe mais barato A distribuição do peixe mais barato Para a comunidade de São Luís Principalmente na época Da semana santa Não aconteceu Porque o programa Estava cheio De irregularidades Quinze vereadores Assinaram o requerimento E o vereador Pedro Lucas Fernandes Fez a entrega Do seu requerimento Para a CPI do peixe Ontem ao presidente da Câmara Vereador Isaías Pereirinha Confira É, a CPI tem as assinaturas Suficientes Para ser instalada A gente quer mais A gente quer dar mais Legitimidade A CPI Ao projeto de CPI O que vai discutir? Qual a intenção Dessa CPI? Olha, foi uma denúncia Feita pelo Secretário da CEMAPA Que há vícios No programa Peixe Bom E aí a gente vai saber Quem são os responsáveis Para dizer Por que o programa Não foi efetivado Este ano Não parece estranho O próprio secretário Do governo Elevaldo Holanda Denunciar o programa? É uma coisa complicada A Câmara não pode fechar os olhos Muito menos os ouvidos Para essas questões A gente tem que se posicionar Há mais de 20 anos Não há uma comissão Parlamentar de inquérito Na casa Eu acho que chegou A hora de quebrar Essa retórica Após a sessão ordinária De ontem O presidente da Câmara Vereador Isaías Pereirinha Disse quais as providências Que vão ser adotadas agora Para oficializar Para sacramentar A CPI do peixe Que deve ser Constituída A partir da próxima Segunda-feira Dia 15 de abril Confira As assinaturas Um total de 15 assinaturas E agora nós vamos Preparar o projeto De resolução E na segunda-feira Nós voltaremos Para a implantação Da CPI Depois do projeto De resolução Na segunda-feira Então serão conhecidos O presidente Relator e os membros Os membros serão escolhidos Entre eles Eles vão reunir Logo após a criação Através do projeto De resolução Eles escolham Escolham o presidente O relator O membro E dois suplentes E para encerrar O programa desta quinta-feira Vamos ao bloco de cultura It's now E no bloco de cultura Nós vamos voltar Agora a nossa atenção Para imagens Do Maranhão TV Em 1998 Maranhão TV Show Era gravado Num antigo restaurante Jumbo Lá na avenida São Luiz de França No Turu E um cantor Maranhense Participou De um desses programas Savala O nome dele Cantor Famoso Nacionalmente conhecido Como Pisca Compositor De inúmeras canções Atualmente Ele reside no Rio de Janeiro Mas em 98 Cabeleira Black Power Ele gravou Para o Maranhão TV Um dos Inúmeros sucessos Da sua carreira musical Que mundo é esse O nome da música Posteriormente O Savala Foi Candidato Prefeito De São Luiz Em 2000 E foi também Um secretário De planejamento Do governo Do Maranhão Na gestão Do saudoso Governador José Rio Amar Fiquem Atualmente Savala Morou no Rio de Janeiro E com essa Canção Que mundo é esse Que ele Apresentou em 1998 No Maranhão TV Show Nós vamos encerrar O programa de hoje Você fica com essas imagens Um grande abraço Com beijos e carícias Um beijo Um toque no coração De quem me gosta De quem me quer Até amanhã Se Deus quiser Com essa esperança A gente se reencontra Hasta la vista Ele esteve durante muito tempo Ausente do Maranhão Gravou um LP E desse LP Ele vai interpretar agora Uma música Que todos nós conhecemos O nome da música É Que Mundo É Esse E nós anunciamos Para o aplauso De vocês O cantor e compositor Maranhense Savala Que mundo é esse Onde você tem medo De se mostrar Você respira E muitas mentiras Plutuam no ar Ah, que mundo é esse Que mundo é esse Que mundo é esse Porque um dia desses Eu posso gostar Tu, 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 tu Ah, que mundo é esse Onde você não pode me encontrar Onde você é baixo E não grita Ah, que mundo é esse? Queira me explicar. Que mundo é esse? Porque um mundo é esse. Que mundo é esse? Eu posso... Legenda por Sônia Ruberti